Música Olá, Recife, eu lá já de São Paulo, estou embarcando agora pra... Buenos Aires, Argentina! Música Aqui não parece Argentina. Música 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 Bom, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá ainda, né? A gente não sabe se a gente vai ver o rio de Manuel Carlos Música Se vai ver o rio de Fernando Meirelles Música Ou se vai ver o rio do Capitão Nascimento Música Música Ah, essa é César Música 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 Minha filha D.R.E. de Beyoncé você já tem. Mas vamos continuar aqui. Galera aí na internet. Tem os quartos. Lagoa. Leme. Urca. E assim por diante. Aqui é a recepção. Não tem ninguém na recepção, mas tudo bem. E aqui é o salão. Aqui um grande São Paulino. Não, corintiano. Corintiano roxo aí. Grande Samuel. Gente boníssima. E aqui é o salão comum. O que não falta aqui é o laptop. Olha só. E a turma da folha. Fumaça ali. E aqui é a vista. Opa. E aí, Marcelo. Beleza, irmão? Beleza, compadre. Olha a vista ali. Eu sempre quero mostrar aquela vista, mas ela sempre está daquele jeito. Aqui a vista é feia. Feia. Pode ver que a vista aqui é muito feia. Tudo de bom aqui, cara. O que é isso? O que é isso? Sou barulho? Estamos no metrô. Vamos dar uma volta. Roda, roda, roda Estamos aqui no Parque Laje Eu não faço ideia de onde é A gente estava indo para outro parque Desceu aqui porque minha memória fotográfica Disse que aqui era o Jardim Botânico Mas não é, é o Parque Laje E o Parque Laje fica bem embaixo do Sovaco do Cristo Redentor Das costas na verdade Que ele está de costas para cá Enfim Eu me enganei, mas é válido O lugar é bem bonito Foresta Mato E se você quer foto Então, teve o Jardim Botânico O Jardim Botânico Que a gente também teve Foi maravilhoso Eu lembrei muito da minha mãe Porque ela adora planta Ama Olha, imperador E ali A palmeira plantada por ele Primeira palmeira Cara, era feio Feio Aí aqui dentro do Jardim Botânico Tem uma subidinha Você vai ali e desce pelo Toboágua Toboágua É 20 partes Mas é um Toboágua aquilo ali Mas não parece um Toboágua É um Toboágua Cactus E mais Cactus Que saudade de casa Tudo muito lindo Cactus Também poderia se chamar Várias maneiras de se furar Eu concordo Agora tem um que é lindo Olha esse verdinho aqui, Marcelo Vamos ver o verdinho Olha Mota a mão aí Ele come a sua mão Minha mãe definitivamente é um lugar que eu tenho que ter trazido a senhora pra cá Nunca vi tanta planta Parece o jardim lá de casa Bom, pensávamos nós Que iríamos ao Cristo Só que o céu está no guarda Então o que a gente fez? Vamos fazer o que? Vamos ver os bichinhos E se eu sou A gente vai andar Tchau Aí eu boto a trilha sonora agora E aí Mãe Mãe Olá Dona Ema Eu lembro logo do pessoal da Vestruz Master A girafinha e o elefante do zoo Eu não me interessei em nada naquele zoo Mas teve uma coisa que eu gostei A girafa, fiquei amigo da girafa Inacreditável Tentando dar a garrafa pro animal Essa menina é uma monstra Aí ali escondido você tem o elefante E logo ali atrás do elefante lá em cima É o morro da mangueira Tem ali uma coisa que leva suprimentos Aí vem minha dúvida Se ali atrás é o morro da mangueira A mangueira tá atrás do elefante A mangueira não era pra tá na frente do elefante? Piadinha, piadinha infame Porque a gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A mangueira não era pra que leva a ficar A gente quer que leva a ficar E aí A gente quer que leva a ficar Legenda Adriana Zanotto Canecão Vivemos um momento histórico aqui no Rio de Janeiro Pois é Faltou luz No Brasil inteiro Olá Boa noite a todos Boa noite a você também Menino grande Estamos aqui no Canecão Quem diria que a gente veio parar aqui Num festival Loucos por Música Totalmente na faixa Tudo por mim é causa Bebem tudo a minha pessoa Vão me pagar com juros, correção O que tivermos a gente Depois ela vai ter que dizer como ela vai pagar tudo isso Tchau, tchau Vamos ver o show I used to say I am me Now it's us Now it's me You are born by my peers Now give me one day That's what I want to say That's what I want to say That's what I want to say That I take you every step I make And now I want to share Oh my lovely you Though I know she'll lose Your eyes Your eyes They tell me how much I know Oh yeah O apagão deixou pelo menos São Paulo Rio de Janeiro Campo Grande Parte da região Nordeste Sem luz Bom Continuamos aqui no Canecão E faltou luz Ninguém está vendo ninguém Ninguém está me vendo Mas faltou luz, cara Tem uma piadinha que faz Manda o nego rir Que aparece Eu estou sorrindo agora Tem alguém rindo alguma coisa? Adoro piadinha racista Mas enfim Faltou luz, cara Amei Amei Na hora que o show estava bom Pobre não pode se lambuzar não, Marcela Alegria de pobre dura pouco Tá bom Aparentemente Legal, vamos esperar começar de novo Blackout foi geral Está ali a galera fazendo uma festinha com vela E nada aqui, cara Tudo apagado E a festa do Blackout continua A luz ainda não voltou Mas tem luz do Cristo Lá em cima Ok, o que vocês estão fazendo? Beer with lemon Eu amo a festa do Blackout É bom, não é? O que? Bom até agora Até agora Até as luzes virem Ei, eles têm luzes Sim O outro lado tem luz Mas aqui não Sim Sim Todos os caras têm sua própria luz Jesus tem sua própria luz Você está fazendo um filme? Estou gravando Isso é legal Eu posso ver você Agora eu posso ver você Legal Blackout no Rio Vamos juntos O interessante foi que a gente fez toda boa parte da orla lá do Rio de Janeiro a pé E a cidade tem um litoral que é impressionante É uma geografia espetacular Acho que nenhum lugar do mundo vai ser igual Aqui na Barra da Tijuca Longe toda a vida Parece que é outro lugar do Rio Do outro lado da cidade 200 túneis 300 pistas Muito longe Mas muito bonito aqui Sem hora bombada Bom, ali é a Pedra da Gávea E eu prometi a todo mundo que eu ia pular de Asa Delta Contudo Olha as condições Está assim todo dia Então vai ter que ficar para uma próxima Sei lá Para um verão Qualquer Eu queria muito pular Mas, pô Essas condições aí Impossível Praia de Ipanema O que? Só Ipanema tem A Zanato Tá santa Esse vídeo Bom só É com calor Agora é lindo Tem muito grande a faixa de areia É enorme mesmo Vamos ver Muito brilhosa Estamos aqui O famoso posto 8 Em Ipanema Praia bonita Faixa de areia enorme Tem as paradas ali atrás E uma aglomeração Ali na frente Que eu perguntei ao cara O que era Madonna está nesse prédio aqui Ela está lá dentro Pegando Jesus Olha a quantidade aí De paparazzi Esperando pela Madonna Para que ela apareça Faça alguma coisa E os fãs Eu vou embora Madonna Eu vejo num clipe depois Saí de tão longe Para encontrar isso aqui Brincadeira, né? Continuar aqui Brincadeira Opacabana A princesinha do mar Vai de Copacabana Legal Ah, moral da porra Bom, aqui na praia Não, agora põe o chapéu Ela tirou o chapéu Põe o chapéu Põe o chapéu Pronto Cessa acha Que ela está Uma típica carioca Fala sério Não Você tem o bronze, mané Nem bronze Não tem nada Não, esse Essa é a parte irônica Porque eu estou na praia De bermuda Que não Cessa Está na praia Com esse chapéu Esse coisinho E nós só estamos sendo Nós estamos sendo guiados Guiados por um gringo Um gringo de sunga De praia Como deve ser aqui no Rio O cara é carioca Ele é carioca Carioca Ele é quem guia a gente Do Rio de Janeiro Exato É ele que está guiando a gente Aqui no Rio Ah, sim Fala do metrô O que você fez Bom, era para eu ter comprado Uma passagem com a integração Mas eu não comprei Porque o gringo falou O gringo falou O gringo falou a passagem certa O gringo falou Compre a passagem e tal E eu não comprei Então Eu fico A gente ficou mendigando A passagem Na roleta Né Mas conseguimos Nossa, nós conseguimos Oi? Nós conseguimos Conseguiram Ele falou Portunhol Agora tu não entendeu Foi um chiste Foi um chiste Foi um chiste Foi um chiste Foi uma verdade Que tu falou Um chiste Foi uma pequena cagadinha Não gostei Usaram da minha câmera Contra mim Tchau Por causa disso Cheguei aqui No arcoador Olha assim Eu não sabia muito bem Do que se tratava Parecia um ambiente Até bem legal Total de 00 Festinha de LS Mas foi bem legal Foi bem legal A Lapa Gafieira na Lapa Impregível Claro que não podia faltar Os arcos da Lapa Né A gente foi ver lá Foi pra Lapa E fomos pra uma gafieira Só usei passo de samba Compadre Eu sou um sambista Nato Lapa Minha Lapa de rôo E a Lapa E o que você fez Os arcos O que você fez E a gente não sabe Que pra lá E a gente não sabe Que pra lá E a gente não sabe Olha que olhar sensual, se você não me conhece, se você é do Ceará, de Pernambuco, de Fortaleza... Venha para cá para o Rio, aqui existem as mulheres mais bonitas e mais legais. Ela não usou, tem sensações muito legais, tá? Essa aqui é Fernanda, ela jura que é daqui do Rio. Paraíba toda. Pera aí que eu vou pegar a minha identidade, eu sou carioca. Puxa não, comece a apresentação. O nome é Júlia. Tem 26 anos, eu sou de barramão. Isso é mentira, na verdade ela tem 36 anos, ela está escondendo a verdadeiridade. É, eu faço pra caramba já. Nossa, como mulher engana, né gente? Tá bem, hein fia? Tá muito bem, viu? Para 39 anos, acabou? Ela não saiu do meu nome, é Júlia. Eu estou ensinando agora a uma carioca pernambuquense. Por favor, eu faço dialeto, por favor, eu quero dar aula à minha amiga. Você diga. Checheiro, caloteiro. Caloteiro. Compina o checho. E passar, e dar o calote, é passar o... O checho. 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 É o checho. É o checho. Vai, continua. Você está indo bem, você está indo bem. Está indo bem. Cabacuda. O que é? Idiota. 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 Ela chama principalmente, ela fazia áreas de tabacucos. Não, indivídua. Não divulguem esse tabacuda, pelo amor de Deus. Quando eu digo assim, cabacuda, ninguém me entende. Mas não sei. Próxima palavra. Próxima palavra. Não sei. Acabou. Acabou? É checheiro, pirangueiro, tabacudo. Pitogo. Pronto. Eu desvirtuei mais um carioca. Um tchauzinho final. Tchau. Quanta leseira, meu pai. Porque nenhum só de pão vive o homem. Vamos beber. Vamos sambar, que ninguém é de ferro. Vai cantar, vai cantar, vai cantar. Vai cantar, vai cantar. Não dá pra ver a nenhuma, homem. Maracanã, velho. Pô, é um sonho de infância. Conseguir ver aquele Maracanã que ele está de nome. Seu show de bola também. Ainda volto lá. Qualquer dia desse. Só tem noção do tamanho disso aqui. Quem está aqui vendo é gigantesco, velho. Gigantesco. Aqui a área de aquecimento do Maracanã, onde a galera vem aquecer antes de jogar. Cara, Cacau fica aqui só fazendo mensagem. Oh yeah. Memória virtual. Lembrar de cortar essa cena. Quem está aqui mesmo. RegardinaOl fascinando a igrejacia deрупa O genocide. O celular nos残ou. Bem, ajersole. O celular tem um grande não시죠? Oscar, o celular tem umynen, mas af portion. Associaçãoção do Maracanã Estamos aqui no Maracanã, estádio que deu muitas glórias à seleção brasileira. Não tantas glórias assim para o Esporte Clube do Recife. Brasil inteiro acompanhando, vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! É o milésimo gol do Romário! Mas aqui é show de bola, cara, é show de bola. Quase do tamanho do Arruda. O bondinho é sensacional, a subida é vertiginosa, aconselho. Mas vem aqui para subir ali. Pão de açúcar. É agora! Subindo, 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 subindo. O James Bond quebrou um pau retardo aqui em cima. Olha aí, olha. Olha aí, é igual a vírus, tem em todo lugar. Olá, rapaz, chegamos na primeira fase do bondinho. Dá uma sacada aqui na vista. Sensacional, né? E o Jandri continua lindo. Literalmente a vida por um pio. Essa foi uma parte do pão de açúcar que eu não conhecia. Tem umas trilhazinhas aqui, uma escada, meio que floresta. E faz frio aqui. Faz bem frio. Bem legal. E estamos aqui na fase 2, a parte mais alta. A alma passada na Arruda, sabe? Aqui deve ter um milhão de metros de altura. Cristo redentou que todo dia queria dar um sacode na vida. A gente queria ir ao Cristo, queria atacar o Cristo. O Cristo não queria ser atacado por toda a gente. O nosso maior desafio. A gente tentou atacar aquele Cristo durante todos os dias em que a gente esteve aqui. Beleza de Criuza. Estamos no bondinho, já já vamos subir para ir para o Cristo, finalmente. Estão no bondinho, já vamos subir para ir para o Cristo. Os Únicos Brasileiros na Vagama. Cheguei! O Cristo Redentor descosta! No crocovado quem abre os braços sou eu Copacabana pra somar numa sou eu E as Brambulitas! Beleza estamos aqui no Cristo Redentor Está um dia incrível e alto pra caramba. Quando eu falei de incrível, dá uma sacada na Londres que a gente está! Tudo fechado. Praticamente Londres. Eu estou me sentindo em casa. Legal né? Eu sempre fisei a Londres mesmo então Aproveitei e matei duas coisas pra cada jada só né. Rio, Londres. Uma vista mais ou menos só aqui do outro lado mesmo. Ainda tem uma vista bem mais ou menos. Mas mesmo assim ainda é muito bonita. E ali um quebra-pau normal pra tirar foto na frente do Cristo. Tudo por causa de uma estátua que é em homenagem ao Sacarrulha. Covarde mesmo. Estamos escondidos do sol. Está quente pra cacete aqui, velho. Nada não. A única sombra aqui no Cristo Redentor é essa. E olha que está nublado. Está nublado. Vamos embora. Vamos embora. Está bom, né? Já deu de Cristo, né? Me enrolou demais. Essa sombra todinha. Vamos embora. Bom, tchau Jesus. Talvez ano que vem eu volte. Bom, e isso se você estiver aí ainda, né? Muita coisa pode acontecer. Acabou... Acabou a viagem. Botando pra casa. Não foi bom, Cecília? Foi bom. Foi bom. Bom, pelo menos espero que o voo seja tranquilo, né? Que barulho foi esse? Mas... Everybody pays break. Tchau, tchau.